E aí galera, bem-vindos novamente ao Venho no Zap, o canal que libera a memória do seu celular. Vamos assistir agora uma vergonha alheia da política. Olha, é inacreditável. Câmara Municipal de Recife. Vamos assistir? Declaro aberta a 41ª reunião ordinária. Convido o vereador Marco de Bria para que faça a leitura. A ata da reunião ordinária, 1ª sessão legislativa. Convido o oficial do ofício 10-17. Presidente Chico, Memorando Executivo. Vamos orar a Maria Rai. Sejam votados na... Discutindo a matéria da Maria Rai, por favor. Alguém do ano... Presidente Chico, Memorando Executivo. Aprovado, Sr. Prefeito Recife. É isso aí, gente. é por isso que boa parte do Brasil tá nessa desgraça que nós estamos com políticos lembra? pô, não dá, né? como é que pode? gente, gostou desse vídeo? curte, dá um like aí instala a campainha inscreva-se no canal e compartilha com a galera venusapp.com o canal que libera a memória do seu celular até o próximo vídeo venusapp